Essa aqui ó, tá fechado Tá pegando do nada Ó, eu vi, tá aí vendo? E não anda na lateral Pega um doido de uma moto aí Passa na frente, não olha pra ver se vem carro ou não Acho que tem duas vezes a pessoa Tá aberta Cara, anda devagar né cara, fechou de novo Esse aqui o sinal vai esperar ele fazer Deixa lá no mercado Eu vou lá ontem Deixa aí, bateu de frente Tá aberto Bora Olha meu filho, ó, espaço danado e o cara não vai É mulher O que ela tá olhando aqui? Aqui ó Tem ninguém na frente dela É o Fiat Tá lá no baixo mesmo Ali ó, tá cheio de carro hoje Lá no outro lado lá Ali ó Na puta daquela Destrava aí É aí pessoal, aqui é um estacionamento debaixo do Chimito Supermercado Aqui da cidade de Itajaí E Tami 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 Obrigado.